Olha, com alegria nós iniciamos aqui mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM, podendo chegar até você nesta manhã com a Palavra de Deus e encorajando você para mais um dia de trabalho na presença do Senhor nosso Deus. Lembrando que você pode compartilhar este programa pelas redes sociais da Grande FM e também assisti-lo ao vivo com imagens direto aqui dos estúdios da Rádio Grande FM. Josué capítulo 3 diz assim, Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele, todos os filhos de Israel partidos de Sitim vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e os seguireis, porque, contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual havéis de vir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É maravilhoso quando nós começamos o nosso dia sob a orientação da palavra do Senhor nosso Deus. É o que está acontecendo aqui neste texto. O povo de Israel haveria de adentrar na terra prometida, eles começaram uma nova etapa, e a mais preciosa etapa da sua jornada. E eles deveriam começar este dia sob a orientação do Senhor. O texto aqui diz que eles levantaram de madrugada. Josué, o grande líder agora, com a morte de Moisés, ordenou que o povo de Israel partisse do seu arraial e vieram até o Jordão. E ali pousaram por um tempo. Quando você lê esse texto, você precisa, para o entendimento dele, saber que foi um dia de enchente e que o Jordão, as águas da enchente eram grandes e transbordava sobre as ribanceiras do rio. Era uma inundação. Então, o Senhor ordenou que eles aguardassem e que os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, símbolo da comunhão e da presença de Deus no meio do seu povo, eles teriam que passar pela frente do povo e molhar os pés nas águas do Jordão e que o Jordão haveria de abrir de um lado e do outro e o povo de Israel haveria de atravessar a pé enxuto. E Josué, então, fala para o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Uma das coisas preciosas da nossa comunhão com Deus é a santificação. Quando nós entendemos que Deus separou para ele um povo para viver em comunhão com ele, para viver pela fé nele, para viver sobre a sua orientação e sobre os seus cuidados. E é assim que sucede aqui. Esse povo nunca levantava o seu arraial sem antes buscar a orientação do Senhor. Você já buscou a orientação de Deus para o seu dia de hoje? Você vai começar mais um dia de trabalho, mais um dia de luta. Talvez tenha decisões importantes para a sua vida neste dia, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Então lembre de buscar a orientação do Senhor. O Senhor é maravilhoso. E é Ele que orienta a nossa vida, Ele que nos guarda nesta caminhada. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você quer ver maravilha no meio da sua família, da sua casa, então busca esta comunhão com o Senhor. O Senhor é rico em abençoar aqueles que o buscam de todo o seu coração. Que Deus assim te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.